A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar O mundo de Jake, seu amigo Finn, diversão é aqui, hora de aventura Finn é um cara bem legal, que curte aventura e diversão Em um mundo nada normal, anda por aí com seu amigo cão Jake é o cão que pode se transformar, e com o Finn ele se importa Namora Lady Iris, um íris córneo, gosta de comer hambúrguer e torta A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar O mundo de Jake, seu amigo Finn, diversão é aqui, hora de aventura Muitas princesas vamos encontrar, mas não se esqueça da Jujuba Sua ciência é o seu maior poder, para o seu reino doce proteger Marceline é a rainha vampiro, curte aventura e tem um baixo maneiro Pode parecer, mas ela não é má, e com o sol ela precisa se cuidar A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar O mundo de Jake, seu amigo Finn, diversão é aqui, hora de aventura A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar O mundo de Jake, seu amigo Finn, princesa Jujuba e Marceline Lei de Iris e Bimo, dona Tromba e senhor Porco Princesa de Fogo e muitos outros, diversão é aqui, hora de aventura 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 Hora de aventura